Já tem casas de análise tentando mensurar o tamanho dos impactos causados por conta da crise das chuvas no Rio Grande do Sul, sendo que neste caso, o Itaú BBA está avaliando a BB Seguridade. Notícia boa para os acionistas da Petrobras, pouca empresa anunciou o pagamento de dividendos e JCP de 13,45 bilhões de reais. Mas será isso mesmo que o mercado estava esperando? De toda forma, saiu o comunicado oficial da companhia. Já a Itaúsa, que tem dado as caras aqui no Ativirtual por diversos vídeos, fechou seu primeiro trimestre do ano de 2024 e muito bem, com 3,58 bilhões de reais de lucro, o que representa uma alta de 38,1%. Já a Taurus Armas também fechou seu primeiro trimestre, só que ela registrou 18,9 milhões, o que representou uma queda na base anual. E para quem investe em fundos imobiliários, tem aqui o Iridium Recebíveis Imobiliários, com o ativo de Bolsa de Valores e RDM11, que está anunciando o maior pagamento de dividendos dos últimos 10 meses, se tornando um destaque do seu nicho. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex. E já começando justamente a falar sobre pagamento de dividendos, em respeito à nossa comunidade, é claro, porque é natural que os acionistas e investidores fiquem ansiosos para saber quais são os pagamentos dos dividendos. Nesse caso aqui, um pagamento duplo de dividendos e JCP. Mas como sempre, a empresa vem parcelando os seus pagamentos. Neste aqui, de 13,45 bilhões de reais. Mas como costumeiramente fazemos, vamos ir aqui no site do Ativo Virtual e ver a ferramenta radar de dividendos. Porque assim fica mais fácil de observar no nosso quadro resumo quais são as datas, valores e também as rentabilidades. Então, temos que a data da aprovação aconteceu no dia 13 de maio, que foi nesta segunda-feira. O primeiro pagamento vai ser em forma de JCP, que são juros só para capital próprio, e que, aliás, tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então, é importante saber isso, caso você queira saber qual é a rentabilidade líquida. Já a data com vai acontecer no dia 11 de junho, que vai cair numa terça-feira. E o pagamento vai acontecer no dia 20 de agosto, que vai cair numa terça-feira também. Não é um pagamento tão rápido e, ainda por cima, a empresa não tem feito a atualização do pagamento de dividendos. Mas, ainda assim, se sair uma nota complementar, depois eu trago para a nossa comunidade ficar bem informada também. O pagamento vai ser igual, tanto para as ações ordinárias, PETR3, quanto as ações preferenciais, PETR4, de R$ 0,52 por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 1,18% para as ações ordinárias e 1,25% para as ações preferenciais. E agora, vamos ver o segundo pagamento. Esse aqui, também anunciado na segunda-feira, dia 13 de maio. Porém, nesse segundo pagamento, apesar dos valores serem os mesmos, a empresa está dividindo entre JCP e dividendos. Então, é por isso que estamos vendo aqui um pagamento duplo. A data com é a mesma, dia 11 de junho, terça-feira, e a data do pagamento desta aqui é mais longe, dia 20 de setembro, que vai cair numa sexta-feira. A empresa vai pagar R$ 0,07 por ação ordinária, PETR3, em forma de JCP, gerando uma rentabilidade bruta de 0,17% e em forma de dividendos, a empresa vai pagar quase R$ 0,45 por ação, gerando uma rentabilidade líquida de 1,01%. Já para as ações preferenciais, a empresa vai pagar a mesma coisa, R$ 0,07 e R$ 0,44, quase R$ 0,45 por ação PETR4, sendo que o menor vai ser em forma de JCP, gerando uma rentabilidade de 0,18% e a maior parcela de 1,07% de rentabilidade em forma de dividendos. Então, o que estamos vendo aqui é que a empresa está procurando também formas de obter vantagens fiscais utilizando o JCP. Além de parcelar o pagamento, ainda por cima está adicionando parte dele como JCP, utilizando dessa estratégia também para ter benefícios contábeis. Em nota oficial trazida pela companhia, no dia 13 de maio, a empresa traduz que esses R$ 13,45 bilhões equivalem a pouco mais de R$ 1,04 por ação, seja ordinária ou preferencial. Já considerando o balanço do dia 31 de março de 2024, o que significa que esse pagamento dos R$ 13,45 bilhões estão relacionados ao primeiro trimestre deste ano. A empresa ainda complementa algo importante para o que os acionistas saibam. Ela está cumprindo com a sua política de remuneração aos acionistas vigente e também já tinha trazido aqui no canal as explicações a respeito da política dela e também do planejamento estratégico. Caso você tenha interesse, é só ver aqui no acervo do Ativo Virtual com mais de 1.300 vídeos. E ainda por cima, a empresa esclarece que a política dela prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior, ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor, este mesmo que eu acabei de comentar, Atualmente, em 65 bilhões de dólares, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do seu fluxo de caixa livre. E essa aprovação é compatível exatamente com a sustentabilidade financeira da companhia. Obviamente que senão ela não pagaria dividendos. Assim como qualquer outra empresa. Se ela não dá lucros, ela não faz pagamento de dividendos. No caso da Petrobras, ainda tem que cumprir com essa questão aqui do endividamento e também de ter caixa livre. Apenas vendo os destaques financeiros da companhia no primeiro trimestre, afinal, esse aqui é o giro rápido do mercado e se você quiser ter mais informações, é só deixar nos comentários abaixo, de preferência com o código da ação que você gostaria que eu trouxesse uma análise especializada ou até mesmo fique preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que faz o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, preço teto e muito mais. De uma maneira geral, quando a gente observa os principais indicadores da companhia, eles não são bons. É claro, precisamos ser diligentes e compreender a situação atual da empresa. Mas como neste vídeo, o objetivo é apenas trazer os destaques, é exatamente isso que eu vou fazer. Para começar, temos que a receita de vendas, ela caiu tanto na comparação anual quanto trimestral, e quando eu falo disso, estou me referindo ao trimestral quando compara com o quarto trimestre do ano de 2023 e o anual quando compara o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado. E nesse sentido, os dois tiveram queda aqui para as receitas. É fácil de observar esta queda que vem gradualmente acontecendo desde o primeiro trimestre do ano passado até este primeiro trimestre. Em contrapartida, as despesas operacionais da empresa melhoraram em relação ao quarto trimestre, mas ficaram piores em relação ao primeiro trimestre do ano passado. É fácil de observar pelo delta aqui, ou seja, a variação, porque na comparação com o quarto trimestre, tem uma queda de 50,3%, o que é ótimo, afinal, queremos que as despesas caiam mesmo. Mas quando observamos aqui o primeiro trimestre do ano passado, aí houve um aumento de 22%. Então, se for comparar sazonalidades e não períodos, podemos dizer claramente que a empresa aumentou suas despesas em relação ao mesmo período do ano passado. É fato que o quarto trimestre trouxe um aumento de despesas no ano passado, porém, o fluxo de caixa operacional da companhia era de 57,6 bilhões de reais, o maior entre os três períodos observados. E a grande questão é que o primeiro trimestre deste ano ficou com 46,48 bilhões, sendo que o primeiro trimestre do ano passado ficou aqui com 53,75 bilhões de reais, muito acima do que aconteceu com o primeiro trimestre deste ano, impactando assim no pagamento de dividendos. Afinal, através do fluxo de caixa operacional, chegamos aqui no fluxo de caixa livre de uma maneira muito resumida, mas que notoriamente que o resultado foi o menor do primeiro trimestre do ano de 2024, foi o menor entre os três períodos. E a parte que eu considero que é o maior agravante é que veio caindo desde o primeiro trimestre do ano passado até então. E se formos observar as duas variáveis que estão no planejamento estratégico da companhia e também na política de pagamento de dividendos dela, porque ela considera tanto o dólar médio quanto também o preço do barril do petróleo, ou seja, o Brent. Nesse quesito, o Brent aumentou de valor em relação ao primeiro trimestre do ano passado, saindo de 81,27 dólares para 83,24 dólares, o barril do petróleo. Já o dólar, ele caiu de R$ 5,19 para R$ 4,95, se mantendo exatamente igual ao que aconteceu no trimestre imediatamente anterior, o quarto trimestre. Mas vendo isso, realmente surgiu aqui toda essa queda do fluxo de caixa livre. E a BB Seguridade? Bem, o Itaú BBA mantém recomendação neutra, ou seja, ele não está recomendando nem compra e nem venda para as ações BBS E3. E a questão é justamente porque ele está traçando o panorama dos impactos da crise no Rio Grande do Sul. O preço-alvo para o Itaú BBA é de R$ 37,00 por ação BBS E3 até o final do ano de 2024, sendo que atualmente as ações estão aqui cotadas a R$ 33,94, valorizando 8,47% nos últimos 12 meses. O PL é bom de 8,34, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o PVP, nesse caso, gera dúvidas, porque ele está 465% acima do valor patrimonial da BB Seguridade. Já trouxe em outros vídeos do Fique Preparado explicando sobre isso aqui, mas novamente convido a vocês a deixar nos comentários abaixo caso vocês queiram que eu traga o Fique Preparado da BB Seguridade, empresa que eu considero muito relevante de conhecer independentemente se você tem intenção de investir nela. E o Dividend Yield atual de 8,48%. Ainda assim, o mercado continua muito empolgado com a companhia, como podemos ver aqui no gráfico de BB SE3 na periodicidade diária. Atualmente, as ações estão no pivô de alta com forte valorização. Se obtivermos aqui o último fundo que as ações fizeram até o seu topo, a valorização já foi de 6,30%, apenas do dia 25 de abril até o dia 14 de maio. Observando ainda que eu havia traçado para a nossa comunidade essa linha de suporte de preços com uma região que vai até os R$ 31,25. Bateu várias vezes aqui em cima dessa linha de suporte de preços e realmente as ações reagiram para cima violentamente. 6,30% apenas nesse período. De acordo com o Itaú BBA, eles disseram, acreditamos que a empresa esteja sendo negociada a oito vezes no preço dividido pelo lucro, que aqui estamos vendo como PE, e se refere ao inglês Price to Earnings, considerando o ano de 2024, com potencial de alta limitado, mas oferecendo atraente em rendimentos de dividendos de aproximadamente 11%. Ainda traz que aproximadamente o lucro para o ano vai ser de 7,8 bilhões de reais. Lembrando que no Fique Preparado, eu também faço essa projeção e valuation da empresa para poder chegar então ao preço teto de 4, 6, 8 e 10%. Se o Itaú BBA estiver correto a respeito dessa projeção, então o crescimento será modesto, de apenas 1,3% em relação ao ano anterior. Mas será que isso faz sentido? Bem, já tinha trazido aqui no Ativa Virtual uma prévia a respeito desse resultado, e todos os meses eu trago também o que está acontecendo com a companhia. Agora, mais especificamente a respeito da situação do Rio Grande do Sul, o Itaú BBA avalia ser cedo para entender totalmente o impacto no lucro da BB Seguridade. No entanto, é estimado que o impacto nos ganhos do braço da seguradora, ou seja, Brasil segue, seja de médios a altos dígitos, resultando em um impacto de dígitos baixos a médios na BB Seguridade no consolidado. Então, traduzindo aqui, ele está querendo dizer que esse braço de seguros, ou seja, Brasil segue, vai ter realmente aumento de sinistros, e com isso, puxando o resultado da BB Seguridade para baixo. Em contrapartida, o resultado consolidado deve ter um impacto mais baixo. Agora, vale lembrar que o ramo rural da BB Seguridade é o maior ramo em prêmios emitidos, o que significa também que quando tem sinistros, é o ramo que vai gerar o maior impacto nos resultados da companhia. Eles ainda complementam, apesar das reclamações específicas serem diluídas devido à diversificação de produtos e geográfica, reconhecemos o impacto significativo na região afetada em seus cidadãos. O Rio Grande do Sul tem, na maior parte da exposição da BB Seguridade no rural, é o milho e a soja. A colheita de milho já estava 83% concluída, enquanto da soja, 75%. Essa, sim, é uma informação relevante que o Itaú BBA está trazendo para o mercado, porque assim a gente consegue ter uma melhor visão do que realmente pode ser impactado aqui no ramo rural. No seguro residencial, o Itaú BBA projeta a exposição em cerca de 5% no Rio Grande do Sul. Novamente, outra informação importantíssima que a gente não dispõe dela apenas com os relatórios da empresa. Desse modo, no braço de seguros, novamente se referindo aqui a Brasil Seg, o impacto anual nos ganhos poderia ser de 80 a 500 milhões de reais, ou seja, de 2 a 12% da unidade. E aqui tem um chute muito forte. Afinal de contas, 80 a 500 milhões de reais é uma diferença de seis vezes, e não uma margem de erro. Realmente aqui o chute foi muito grande. E isso é diluído para 1 a 5% total de ganhos da BB Seguridade. O impacto de 10 a 80 milhões das linhas residencial e comercial se aumentarmos nossa taxa de reclamações de 65% para 90% no segundo e terceiro trimestres do ano de 2024. Com isso, o impacto estimado total estressado no resultado final em média seria cerca de 300 milhões de reais, ou 4% do total de 7,8 bilhões que foram estimados para o ano de 2024. Lembrando que ainda assim, a BB Seguridade teve um lucro que saltou 4,7% na comparação ano contra ano, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2024 contra o primeiro trimestre do ano de 2023. Mas novamente, se quiserem, deixem nos comentários abaixo que eu trago mais informações a respeito da BB Seguridade. Já no caso da Itaúsa, trazendo orgulho aqui para os seus acionistas. Afinal, teve um lucro de 3,58 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2024, o que representou uma alta de 38,1%, muito puxada também pelos resultados do Banco Itaú. Ou seja, já estamos vendo aqui resultado do vídeo que eu trouxe há mais de quatro meses atrás, falando inclusive dos resultados do Banco Itaú, que ele poderia trazer aumento de pagamento de dividendos. Mas além desse vídeo aqui, trouxe vários outros. Até antes e depois também. E será que o mercado gostou dos resultados da Itaúsa? Bem, olhando aqui para a ITSA 4 na periodicidade diária, não resta dúvida nenhuma. O mercado já vinha aqui com alta expectativa, porque estamos vendo essa recuperação a partir do dia 23 de abril. E apenas no dia 14 de maio, as ações valorizaram 1,58%. Desde o último fundo, a valorização total já soma praticamente 9%. E se viermos aqui no site do Ativo Virtual, no calendário de próximos resultados, fica fácil de ver que a empresa trouxe a divulgação dos seus resultados no dia 13 de maio de 2024, após o fechamento do mercado. Ou seja, o mercado realmente reagiu no dia 14 de maio. E agora, estamos vendo novamente essa forte tendência de alta. De acordo com essa matéria, a empresa diz que Esse desempenho foi impulsionado pelo resultado recorrente do Banco Itaú, que trouxe 958 milhões de reais, e pelo resultado financeiro da Holding também, que trouxe outros 126 milhões de reais. Não deixando dúvida nenhuma que a maior participação continua sendo aqui do Banco Itaú, quando o assunto é desempenho financeiro da Itaúsa. É claro, a Itaúsa possui outras várias empresas no seu portfólio que estão trazendo excelentes resultados. Cada vez ela está ficando mais independente do Banco Itaú, mas o Itaú realmente é um grande motor aqui de geração de lucros para a companhia, encaixando perfeitamente com tudo que venho trazendo aqui no canal. Atualmente, as ações de TSA4, nessa cotação dos R$10,27, estão valorizando muitíssimo, 30,19% nos últimos 12 meses. Um PL excelente de apenas 7,5%, ainda mais para uma Holding, que tem um desconto de Holding bem razoável em relação às suas empresas do portfólio. E o PVP dela mostra que ela está apenas 32% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 8,68%. Na contramão, temos a Taurus Armas, que caiu novamente no seu lucro do primeiro resultado do ano de 2024, batendo R$18,9 milhões. E esse decréscimo significa 46,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2023, em que ela tinha alcançado R$64,7 milhões em relação ao EBITDA dela, ou seja, os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional de uma empresa. Nesse aqui, teve uma leve redução em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 0,9%. Digamos assim, ficou em estabilidade, uma variação inferior a 1%. A receita líquida da empresa também caiu, foi para R$448,9 milhões, uma queda bem sutil, de apenas 0,9%, ou seja, praticamente estabilidade. O que teve aumento expressivo foram os custos da companhia, que atingiram R$303,5 milhões, o que representou um aumento de 9,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. De acordo com a companhia, esse resultado ruim se deu por conta da inflação acumulada e pela parcela de custos fixos que depende do volume de produção. A empresa considera que a gestão dela foi rigorosa e disciplinada dos custos e despesas operacionais, gerando uma margem bruta de 32,4%, o que não é nada mal. O que não é bom, realmente é receita caindo, lucros caindo e despesas aumentando. Atualmente, as ações Tasa 4, que são as ações preferenciais da Taurus Armas, são aqui cotadas a R$11,45, com uma desvalorização de 28,43% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o PL é relativamente elevado, de 10,64%, e o PVP mostra que a companhia está 29% acima do seu valor patrimonial, dividend yield atual de apenas 3,5%. E eu digo que esse PL está relativamente elevado, justamente porque a empresa está desvalorizando forte, mesmo assim com o PVP 29% acima do seu valor patrimonial, e não tem uma contrapartida, ou seja, o dividend yield também está caindo. A contrapartida mesmo vai ficar para esse fundo imobiliário, o Iridium Recebíveis Imobiliários, e a RDM11, que anunciou o maior pagamento de dividendos em 10 meses, o que está acontecendo meio que na contramão em relação a outros fundos imobiliários, ainda mais fundos de papel. No caso, o Iridium Fundos Imobiliários, ele vai fazer um novo pagamento de dividendos, no mês de maio, ou seja, este mês, de R$0,81 por cota, o que trouxe justamente ao maior patamar dos últimos 10 meses, claro, comparando com a distribuição de julho do ano passado. E nesse sentido, nos últimos 12 meses, o fundo já pagou R$11,13 por cota, gerando assim um dividend yield anual de 14,24% em relação ao preço do fechamento do pregão dessa matéria, que foi de R$78,08. Mas além da data ex, também teve uma ligeira queda aqui das cotações do IRDM11, caiu para R$75,50, mas com dividend yield de 12,34% dos últimos 12 meses, de acordo com o investidor 10. O PVP do fundo é excelente, 13% abaixo do seu valor patrimonial, com uma liquidez média diária para nenhum investidor colocar defeito, R$3,36 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. Uma oscilação, que eu diria em estabilidade, porque a variação aqui é inferior a 1%, mas tem um viés negativo de menos 0,91%. Se observar o que está acontecendo com o IRDM11 na periodicidade diária, é fácil de perceber. Por duas vezes, as cotações tentaram superar aqui essa linha de resistência de preços nos R$77,54. Coincidência ou não, teve um anúncio e na sequência, e depois da alta de 0,80% da última sexta-feira, dia 10, as cotações do fundo começaram a cair. Agora estão exatamente na linha de suporte de preços nos R$75,48. O que faz as cotações aparentemente estarem mantendo esse zigue-zague dentro dessa faixa entre a resistência e o suporte de preços que eu já tinha trazido para a nossa comunidade. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito dessas matérias, fatos relevantes e resultados também. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual. Obrigado.